E olha só, farei vestidos, tem vestidos também pra você a partir de R$ 29,99, eu farei vestidos a partir de R$ 29,99, viu? Olha, tem cruzas também, cruzas a partir de R$ 9,99, pode escolher a vontade, viu? Olha as estampas, viu? R$ 9,99 pode ficar à vontade. Olha, também tem regatas pra você, regatas com túnel a partir de R$ 19,99, tem regatas certinho a partir de R$ 39,99, viu? Olha, tem cruzas também, tem cruzas a partir de R$ 19,99, a partir de R$ 39,99, viu? Agora é R$ 5,99, R$ 5,99, R$ 5,99, o colega meu tava congelando, né? É essa, olha aqui. Você quer comprar aqui ou você quer comprar lá na Aspera, você não quer lá na Aspera? Obrigada.